Canta Ludovina, axé, mulher guerreira, mulher de fé, canta viradouro da homé, salve algum rainha, diabo nem até da homé. Mestre Cissa, esse sonho de maneira eu conheço. Alô, viradouro, cheguei. Cobriram o olhar, voltou. Canta Ludovina, axé, mulher guerreira, mulher de fé, canta viradouro da homé, salve algum rainha, diabo nem até da homé, canta Ludovina, axé, mulher guerreira, mulher de fé, canta viradouro da homé, salve algum rainha, diabo nem até da homé, lá na costa da mina, pelas voltas do universo. Uma batalha! Uma batalha teve progresso, também foi adorado, se unindo ao exército, quanto o reino de Alacar. Guerreiras doí no valor, lealdade, conectividade e festicidade. No reino de da homé, toda a nação reverenciada também. No baú de memórias, crenças e histórias, atravessaram o oceano. Banca Passados! Banca Passados! Zobodô, bobo, malê, seja o que, em cachoeiras, na Bahia. Mariaê, Maria! Obo rainha fez os povos a cantar. Com palavras de fé, na guerra ela lutou, na revolta dos malés. Mariaê, Mariaê, Maria! Obo rainha fez os povos a cantar. Com palavras de fé, na guerra ela lutou, na revolta dos malés. Ludovina! Oh, Ludovina! Pessoa que dança o Adamu, que sobe no peixe, liberança de Bocu, E faz as suas devoções, recebe encantos, corações. Arro, bobo, bobo! O salve ao senhor dos círculos, mobilidade e destreza, resiliência à natureza. Alá, fio! Caminhos abertos na avenida. Alô, viradouro! A boca aí vai festejar, viradouro é minha vida, canta Ludovina, axé. Mulher guerreira, mulher de fé, canta viradouro, tá oné. Salve o burrainha de abomeia até damrê, canta Ludovina, axé. Mulher guerreira, mulher de fé, canta viradouro, tá oné. Salve o burrainha de abomeia até damrê, lá na costa da mina, pelas voltas do universo. Uma batalha! Uma batalha teve progresso, também foi adorado, se unindo ao exército. Quanto o reino de Alá, guerreiras domina o valor, lealdade, politividade e misticidade. No reino de Dalmé, toda a nação referenciada mesmo. No baú de memórias, crenças e vitórias, atravessaram o oceano. Manda passado! No que? No que? Em cachoeira, na Bahia, Maria e Maria. O povo rainha fez os povos a cantar, com palavras de fé. Na guerra ela lutou, na revolta dos malés. Maria e Maria. O povo rainha fez os povos a cantar, com palavras de fé. Na guerra ela lutou, na revolta dos malés. O Ludovina! O Ludovina! Pessoa que dança o Adamo, que sobe no peixe, liderança de Boboom. E faz as suas devoções, e sempre canta os corações. Arro, Bobói! O salve é o senhor dos círculos, mobilidade e despesa, resiliência à natureza. Alá, fio, caminhos abertos na avenida. Alô, viradouro! Sapucaí vai festejar. Simbora! Viradouro é minha vida. Canta, Ludovina! Axé! Mulher guerreira, mulher de fé. Obrigado, meu Deus! Por esse momento maravilhoso! Salve eu por rainha, já bom e até também. Canta, Ludovina! Axé! Mulher guerreira, mulher de fé. Canta, viradouro! Vamos lá na comunidade! Alô, viradouro é minha vida. Salve eu por rainha, já bom e até também. Canta, Ludovina! Axé! Mulher guerreira, mulher de fé. Vinha, velhaguá! Salve eu por rainha, já bom e até também. Canta, Ludovina! Axé! Mulher guerreira, mulher de fé. Canta, viradouro é minha vida. Salve eu por rainha, já bom e até também. Obrigado, meu presidente! Obrigado, mestre Censa! Viradouro, minha vida!